Tudo bem? Você conheceu a Bolsa de Valores recentemente, quer saber mais sobre Day Trade e não sabe por onde começar? Se liga nesse vídeo que eu vou trazer informações importantes para você. Então, para começar, sejam todos muito bem-vindos ao canal Day Trade Popular. Eu sou o Anderson, o trader que traz diariamente aqui novidades para vocês, tanto sobre operações de Day Trade como estratégias, sobre a parte psicológica do operador, que é uma parte fundamental para operadores de Day Trade. Então, vou enumerar aqui com cinco itens essa lista para você começar na Bolsa de Valores em 2021. Está bem fácil de começar, esse ano ficou um ano bem legal. Então, conta na corretora. Primeiro, você tem que abrir uma conta na corretora. Eu indico, você pode jogar no Google, corretora de Bolsa de Valores, vai aparecer algumas, mas indico você procurar com corretagem zero. No passado, a gente tinha que pagar a corretagem. Então, o que é uma corretagem? É um valor por contrato que você coloca a ordem no mercado, além de você pagar monumentos para a Bolsa de Valores também. Mas, a gente não paga mais essas taxas para a corretora, tá? Então, hoje em dia, a corretagem é zero. Posso indicar para vocês algumas, tá? Tem a Toro, tem a Clear, tem a BTG, tem a Genial, a Modal. Então, tem bastante corretora, tá? Eu, hoje, uso a BTG, tá? Já trabalhei com Rico, Modal, Clear, várias outras aí, tá? Mas, hoje, eu estou na BTG, fique livre, tá? Em abrir, pode abrir em todas elas, não tem problema nenhum, tá? Não vão te cobrar nada para abrir conta, você pode pegar a conta e deixá-la aberta, tá? Sem problema nenhum, beleza? Então, primeiro passo, abrir conta na corretora, beleza? Segundo item da lista, equipamento, tá? Então, você precisa ter o quê? Um celular para operar, como mostro nos vídeos? Não! Tomar cuidado, operador. Já chamo de operador, porque já sei que você vai vir para cá. Tomar cuidado e não usa o celular, tá? Você só usa o celular quando você ficar extremamente habilitado e confortável em fazer operações, tá? Por quê? Porque se torna um risco muito grande você operar pelo celular. Então, eu indico um computador. Pode ser um notebook bem simples, não precisa de muita coisa, tá? Um computador simples aí, com Windows 10, já funciona perfeitamente, tá? A plataforma do Profit. Vamos chegar nela agora, tá? Então, equipamento. Precisa de uma coisa muito luxuosa, tal? Não! Um computador normal aí, com 1GB de RAM, já é o suficiente para operar aqui. Lógico, quanto melhor o teu computador, você se sente até mais confortável para entrar nas operações, né? Porque você vai entender que operações aqui são de alto risco, porque você está colocando dinheiro para tentar fazer mais dinheiro. Beleza? Então, qualquer equipamento, não sugira utilizar o celular enquanto você não estiver habituado. Eu, particularmente, não conheço nenhum trader, né? Que tenha uma consistência no mercado, que vive de day trade somente usando o celular. Por quê? Porque, hoje em dia, a gente precisa das plataformas melhores, mais profissionais, para ver mais coisas, além de uma pequena tela de celular. Beleza? Então, entrando no assunto do terceiro item, que é plataforma de negociação, tá? Você precisa escolher uma plataforma de negociação. Muitos operadores começam em plataformas gratuitas, antigamente, que geralmente era o Trid, enfim, tem várias outras plataformas. Indico você já a começar na melhor plataforma que tem, porque hoje é de graça operar. Pelo menos na BTG, eu não estou fazendo propaganda, eu não ganho nada, tá, pessoal? A BTG, ela me dá o Profit Pro de graça. E, assim, é a mesma coisa, assim, que você pegar um carro popular e um carro de luxo, sabe? Você vai se sentir muito mais confortável nesse carro de luxo, porém, o carro popular vai te levar no mesmo lugar, talvez não com o mesmo conforto. A plataforma de negociação é a mesma coisa. Uma plataforma, quando ela é mais completa, quando você aprende a trabalhar aqui no mercado financeiro, você quer mais recursos para te ajudar na tua operação. Quando você começar a entender como funcionam as operações, você vai ver que não é apenas um tempo gráfico, você pode olhar mais condições no mercado e ter uma plataforma boa, você vai se sentir confortável para fazer as operações, tá? Então, eu indico você pegar uma corretora, né, que já é de graça, essa plataforma. Antigamente, a gente pagava na Profit Pro R$230,00 por mês, tá? E hoje é de graça, tá? Então, tá muito fácil operar em 2021, tá? Você precisa operar um mini contrato no mês para não pagar, se não me engano, tá R$130,00 por mês. Então, vale a pena, tá? Vale a pena, você vem aqui, põe ali pouco dinheiro só para testar, sentir a febre, né, você que está começando. E você já se isenta, né, dessa taxa. Tem muita corretora aí liberando plataforma por R$10,00, mas ela não é tão legal, tá? Então, Profit Pro, uma vez que você aprender a trabalhar com Profit Pro, eu tenho certeza que você não vai querer voltar para as outras, porque você vai ver um universo de possibilidades na sua frente. Mas, eu estou indicando, fique livre e desimpedido, tá? Para testar outras. E quando você vier para a prova, você vai lembrar que eu falei que o Profit Pro é muito superior, tá? É a mesma coisa que você mexer num iPhone e pegar um celular chinês na mão ali, que é ruim de mexer, tá? Então, é outra realidade, beleza? Quarta coisa da lista, que precisamos. Conhecimento. Para operar no mercado financeiro, você precisa, no mínimo, de conhecimento. Você tem que saber alguma coisa, tá, pessoal? Não tem como você vir operar aqui sem usar uma estratégia. Precisa de alguma coisa, tá, operador? Um conhecimento simples que seja. O meu canal, ele está recheado de setups gratuitos. Eu tenho muita playlist ali com muito material bom, tá? Tudo gratuito para vocês. Quem quiser, eu também tenho o meu curso, tá, que eu lancei. E o meu curso também é voltado, eu ensino bem no detalhe. Então, serve para a pessoa que está ensinando na bolsa também, tá? Eu ensino a importância do pessoal fazer um gerenciamento de risco, que geralmente não está nos cursos. A pessoa aprende o gerenciamento de risco depois que perde dinheiro. E eu quero, realmente, que você ganhe dinheiro aqui quando você vier trabalhar, tá? Então, entenda que o conhecimento, ele tem que caminhar com você ao longo do tempo, tá? Então, não é um mês, dois meses que você vai se tornar milionário aqui. Mas ao longo de todo um período, né, de experiência, tem pessoas que são mais rápidas, pessoas que demoram um pouco mais, mas quando você acaba entendendo a dinâmica do mercado, você, com esse conhecimento, você consegue vir aqui e ganhar dinheiro, tá? Então, independente de qual estratégia for, vai no simulador. Essas plataformas aqui, ProfitPro, elas já vêm com o simulador. Então, o simulador você pode comprar, ó, comprar, vendir, tá? Você pode comprar e vender a qualquer momento, tá? Ó, comprei, vendi e perdi cinco reais. Posso comprar, esperar um pouquinho, talvez eu ganhe mais cinco. Então, assim, você pode treinar sem gastar dinheiro de verdade, tá? Então, treine bastante, use muito, tá? As plataformas, elas são gratuitas, tá? Então, você tem que deixar isso sempre à sua disposição, beleza? Então, o conhecimento tem que andar do seu lado, para você se tornar um bom operador. A quinta coisa que precisamos para operar é um capital. Quanto de dinheiro eu preciso, Anderson, para entrar na Bolsa de Valores? Hoje, as corretoras cobram vinte e cinco reais para você começar a operar. Porém, é pouco dinheiro, tá? Eu recomendo, se você tem pouco dinheiro, se você tem medo, você entrar numa mesa proprietária, tá? Para começar, o que é uma mesa proprietária? Tem algumas, eu fiz uma live também, se você procurar na minha playlist de lives, somente sobre mesa proprietária. Então, tem várias mesas proprietárias aí que pedem um baixo valor para você poder operar nelas, tá? Pode ser que você consiga ser aprovado na mesa e você não precisa usar o seu dinheiro para trabalhar. Você pode usar o dinheiro da mesa proprietária. Ela seria como se fosse uma corretora, né? Que ela te dá a plataforma e você usa o dinheiro da corretora para operar. E o que acontece? Por que é tanta facilidade? Porque você vai rachar com a corretora, né? Que é a mesa proprietária, tá? Então, tem várias mesas proprietárias, tá? Tem a Capital, se eu não me engano, a Carbon, a Ace Invest, a Xprop. Então, tem várias mesas proprietárias que dá para vocês pesquisarem aí antes de virem aqui para o mercado real também, tá? Então, é uma série de condição que o operador precisa saber, mas não pode esquecer de abrir uma conta na corretora, ter um computador, né? Sempre ao lado, tá? Aconselho até você saber como faz para baixar um aplicativo no celular. O celular é importante. Eu uso o meu celular também para operar. Como que eu faço? Se acaba a minha energia aqui, acaba a minha internet, por exemplo, dá algum problema na rede, eu tenho o meu celular para cancelar minhas ordens. Então, você não está totalmente desprevenido, beleza? Então, o equipamento é sempre muito importante. Plataforma de negociação, recomendo o ProfitPro. Hoje, 2021, ele é de graça, tá? Então, se você paga, tem corretora que cobra ainda, você está pagando de bobeira, né? Não precisa. O conhecimento, o tempo de tela que você passar na frente do computador vai ser muito importante, tá? Você entender as condições do mercado. Eu ensino muitos setups no meu canal, tá? Então, tem uma série de coisas. Não é apenas você comprar e vender em qualquer ponto, né? Você vê que a gente comprou sem qualquer pensamento, enfim. Por exemplo, vamos lá. Coloquei ordens aqui, ó. Estou ganhando dinheiro, estou perdendo dinheiro, estou ganhando dinheiro, estou perdendo dinheiro. Sempre que você faz isso, você está num risco muito maior, tá? Consegue ver atrás de mim, né? Consegue. Então, você começa a colocar ordens, ah, estou ganhando, estou perdendo, estou ganhando, estou perdendo. E você faz sem pensar, ó. Você pode ir fazendo, apertando, apertando. E o que acontece, viu? Eu cheguei a perder 300 reais. Então, assim, é muito rápido. O mercado é muito rápido. Ele pode te dar dinheiro muito fácil, né? Porém, ele pode tomar o teu dinheiro de uma facilidade gigante, tá? Ó. Posso ir lá, tal. Estou quase zerando minha posição aqui. Enfim, o mercado, ele foi feito para tomar o dinheiro dos operadores. Então, sempre tem que tomar cuidado no que faz, né? Entender o que está fazendo aqui para não perder dinheiro, tá? Aconselho, operador, se você tem dúvida, me chama aí no canal. Ó, acabei saindo aqui com 170 reais, mas eu alavanquei extremamente aqui. Fui apertando sem estratégia nenhuma, somente para mostrar para vocês. Aconselho que acompanhem o canal, assistam várias aulas. Baixam o simulador, vão treinando, tá? Quem quiser, está aí o meu curso à disposição, um setup que é muito assertivo. Enfim, entenda que o mercado, ele foi feito para tomar dinheiro, tá? E não para dar dinheiro para você, né? As pessoas acabam, né, passando a ilusão que o mercado de valores, né? É uma coisa simples, né? Tranquila. Porém, ela precisa de muita técnica, tá? E muito tempo de tela. O que é tempo de tela? É você exatamente ficar na frente da tela, tá? Você entender por que ele está descendo, por que agora ele subiu, tá? Você entender que temos tempos gráficos, podemos trabalhar. Mas, enfim, o intuito desse vídeo não é, né, passar para essa segunda fase, né? Que seria a introdução do day trade, né? Na conta, né? Simulação ou conta real. Apenas a intenção desse vídeo é mostrar para o operador que ele precisa saber que tem que ter uma conta na corretora, ele tem que ter um bom equipamento, não precisa ser o melhor, apenas o equipamento funcionando, já basta. Uma plataforma de negociação boa, hoje em dia a gente já recomenda, né? O Profit Pro, porque se torna de graça, é gratuito, tem um simulador que é fantástico, você não precisa operar com o teu dinheiro, se eu opero com o dinheiro do mercado, ó, esse dinheiro não é meu, 170 reais. É uma simulação, eu não consigo sacar esse dinheiro. Agora, se eu tivesse na minha conta real e tivesse feito essa operação, eu poderia sacar esse dinheiro amanhã. Beleza? Então, beleza. O conhecimento é o tempo de tela que a gente estava falando, e o capital, se eu tenho dinheiro, ah, eu tenho mil reais, eu vou fazer e tal, tem 500 reais, eu vou começar, eu vou tentar. Beleza, pode tentar. Porém, né, já indico, né, para quem está iniciando, começar pela mesa proprietária, né, porque começa bem mais leve, com 150 reais, 120 reais, você já consegue, né, se cadastrar numa mesa proprietária e, se tudo der certo, você conseguir passar, tem, você pode ficar lá 15 dias ou um mês só treinando, 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 depois fazer um teste, tá? É assim que funciona a mesa proprietária. Se você passar nesse teste, você começa a trabalhar para a mesa e você é remunerado conforme você vai fazendo os trades. Então, é bem legal, tá? Não precisa você dispor do dinheiro. Tem que tomar muito cuidado, tá, operador, ainda mais para o operador, já chamo de operador que tem mais dinheiro, né, às vezes o pessoal tem aqui 100 mil, 200 mil, 300 mil, e vem aqui no primeiro mês e perde 30 mil, 40 mil, e no outro mês tem dinheiro, quer colocar mais dinheiro e tentar recuperar. Sem conhecimento, você vai perder mais e mais dinheiro. Então, tem que se acalmar uma coisa por vez, entende uma coisa por vez, tá? O meu canal está rechado de coisas boas aí para vocês. Beleza? É isso aí. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o comentário aí, de boletar o like, tá? E se não é inscrito no canal, ficarei imensamente feliz em tê-lo aqui comigo, porque diariamente estou trazendo muitas novidades para vocês. Espero que tenham muito sucesso na sua trajetória, né, e estou esperando vocês junto comigo lá no topo. Beleza? Valeu, tudo de bom e até o próximo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.